Boa notícia, tem novidade chegando aqui no fim de ano da Record, muita coisa acontecendo. Conta aí. Tem um especial muito bacana, a mulherada principalmente vai adorar. Chama Coisas de Casal, que vai mostrar uma divertida rotina de uma família em que a mulher é que vai a luta pra garantir o sustento da família, né? Tá, bacana. Muito legal isso? Legal. História de muitas mulheres que estão assistindo a gente aqui, né? É verdade. E pra fazer essa personagem maravilhosa, a atriz Juliana Silveira foi escalada e ela topou um desafio, passar por uma transformação radical no visual. E claro que foi lá no Rio de Janeiro e a Mariana Neu foi atrás pra contar pra gente. Vamos ver. Bom dia, pessoal do Hoje em Dia. Cris, Flores, Edu, Celso. Bom, estamos aqui no Salão do Celso Camura, no Rio de Janeiro, porque hoje é um longo dia pra toda a equipe. A gente vai fazer a transformação pra minha nova personagem, a Maria, de Coisas de Casal, que é o novo especial da Record, que vai acontecer em dezembro. Em Coisas de Casal, ela vai ser uma publicitária que assume o controle da família. Apesar da responsabilidade, Juliana diz que a personagem é bem divertida. Em cima das informações que ela passou pra gente, de como é o personagem, qual a personalidade dela, a gente resolveu fazer um cabelo diferente. A gente já optou por fazer um alongamento mexa-mexa com queratina, porque vai dar mais leveza no cabelo e vai ficar mais natural. O efeito vai ficar mais natural. E é isso, vamos ficar cabeluda, né? É um cabelão. É, é um cabelão. É, a Juliana está empolgada com o visual novo. A atriz já está até acostumada a fazer aquelas mudanças por causa das personagens. Vamos relembrar algumas. A gente começa com Luz do Sol. A Nina era uma popstar americana, que morou muito tempo fora e veio ao Brasil, volta pra ver a família. Então ela tinha aquele visual diva, louro, branco, sem raiz nenhuma. E cabelo curto também, repicado, bem moderno. O seu problema é que você não sabe cuidar da família e nunca quis cuidar dos filhos. E depois eu fiz a Carolina, de Chamas da Vida, que tinha uma produtora de vídeo, fazia cinema, era uma diretora. E aí a gente optou por um cabelo Joãozinho, curtinho, que era uma graça. Eu adorava também aquele cabelo. E esse último trabalho eu fiz a Isabel, que era uma arquiteta. E aí já era um cabelo curto pra médio, também, com um corte, um franjão lateral, bem repicado na lateral. Você sabe como tem sido a minha vida. Os últimos acontecimentos me abalaram demais. É, não sei o quê. É, no momento eu só quero saber de trabalho. E agora vamos para a Maria, com essa quantidade inteira de cabelo. Gente, é muito cabelo, Maria. E nós estamos ansiosos pra conhecer a Maria. Será que ainda falta muito pra ficar pronto? Bom, gente, eu vou continuar aqui, porque a gente ainda não terminou, o processo é longo. Mas vocês me esperem, que eu vou sair daqui, vou pro set e tem mais surpresas pra vocês, tá? Ah, mas eu não vou nem esperar a hora da gravação, já vou direto aqui na maquiagem do Rec.9, que eu sei que ela tá se arrumando aqui, tô louca pra ver como é que a Juliana ficou. Vem comigo. Ah, nossa, que cabelão! Meu Deus! Uau, Ju! Nossa, moça, sejam bem-vindos. Aquela viradinha, dá uma viradinha pra gente. Dá uma viradinha, cabelão, cabelão, cabelão. Então, olha, olha pra câmera que a gente agora vai ver como você tava antes ou depois. Pelo amor de Deus, espero que seja o melhor, né? Convido todos vocês pra assistirem Coisas de Casal, na Record, nos especiais de final de ano. Não percam, tá? Que vai ser divertido. Até. Boa sorte, é claro que a gente vai assistir. Ela fica linda de qualquer jeito. Linda, sempre linda, ó. De Joãozinho, cabelo comprido. Parabéns. Boa sorte. Beijo pro Camura também, boa sorte aí no Rio de Janeiro. Viu que ele abre o salão lá no Rio de Janeiro. Esperta esse menino!